Olá, como é que estão? Vamos fazer uma coisa que não fazíamos há imenso tempo que é convidar-vos para participarem moussequetes Este programa já tem quase 5 anos e no início fazíamos muito o Pedro e o Marco fazem de vez em quando e está na altura de eu fazer outra vez e de fazer também quem quiser divertir-se um bocado connosco no local tentar ver como é que as coisas funcionam enquanto estão a ser feitas e ainda possam fazer parte delas pode participar de moussequetes porque eu acho que vai ser muito, muito fixe onde vai estar o Rabindas, o Bruno Ferreira o Pedro Miguel Ribeiro, o Hélio vai estar imensa gente esta sexta-feira esta sexta, de manhã em Cascais estes são os pormenores que eu posso dar para já vai aparecer em rodapé ou em grafismo vão aparecer os outros pormenores vai haver um e-mail para quem se quiser candidatar a participar no sketch e venham depois vão receber na volta do correio a indicação certinha da morada, das horas e pronto, venham-nos conhecer venham-se divertir eu agora vou levar os dedos que faltam 30 minutos para o directo de segunda-feira e vai para o ar às 11h10 estou tão contente então eu vou levar os dedos que faltam Obrigado.